Não tenha medo de me agarrar Toque em mim e me aperta Me amassa Assim não dá, tô a gostar Não consigo me controlar Tem cuidado da me cuia Não dá mesmo para parar Cata dá mesmo para controlar Controla, eu é controlar Controla, eu é controlar Cata dá mesmo para controlar Controla, controla Baby eu gosto do teu jeito de agarrar Tens o poder de me fazer alucinar Tu sabes bem que eu tenho Vontade de te amar Não sei como podes duvidar Tu sabes que eu gosto do teu jeito Pra mim tudo é perfeito Então baby vai Não tenha medo de me agarrar Toque em mim e me aperta Me amassa Assim não dá, tô a gostar Não consigo me controlar Tem cuidado da me cuia Não dá mesmo para parar Cata dá mesmo para controlar Controla, controla Eu é controlar Controla, controla Eu é controlar Cata dá mesmo para controlar Controla, controla Controla Uh, dança comigo Tira-te de sério Faz o que eu te digo Vou falar a sério Gosta no canto Chega mais perto Garra desse jeito Meio atrevido Tu sabes que eu gosto do teu jeito Pra mim tudo é perfeito Eu é E tu baby vai Não tenha medo de me agarrar Toque em mim e me aperta Me amassa Assim não dá, tô a gostar Não consigo me controlar Tem cuidado da me cuia Não dá mesmo para parar Cata dá mesmo para controlar Controla Controla, controla Eu é controlar Cata dá mesmo para controlar Controla, controla Não tenha medo de me agarrar Toque em mim e me agarrar Assim não dá, tô a gostar Assim não dá, tô a gostar Não consigo me controlar Tem cuidado da me cuia Não dá mesmo para parar Controla, controla, controla Eu é controlar Controla, controla Té cara Dreambeats 2014 2014 Yeah Tchau.